Pessoal, no final do ano passado, nós mostramos que uma das mansões da Rainha Xuxa tava vendo, né, pelos míseros, 45 milhões de reais, né? Ela tava e continua a venda, né? Exatamente. Por que que não vendemos? Vamos vender, gente. É caro, né, gente? É, 45 pau. É, não foi vendida ainda, não. Não foi vendida. Tá encalhada. Que nem a Judite. Judite tá encalhada, a mansão da Xuxa tá encalhada. Ninguém quer comprar. Amém. Mas é o seguinte, foram divulgados aí alguns detalhes importantes que a gente não contou da última vez que a gente falou desse assunto. Quem tá interessado em comprar, acho que tem que saber disso. A coluna da Fábio Oliveira descobriu que o valor do IPTU do imóvel é muito alto. E também descobriu quanto que eles pagam mensalmente pelo condomínio. Vocês têm um chute? Condomínio? De quanto custa o condomínio e o IPTU? Ah, 500 reais. Bom, vamos lá. No começo, o Jason já contou que a mansão tá avaliada aí em 45 milhões de reais. Valor do condomínio. O que vocês acham? 6 mil reais por mês. Ah, sai fora. Agora é o seguinte, a mansão tá parada. Não tem ninguém lá pra ter que continuar pagando o condomínio. Claro. 6 mil por mês tem que pagar. E o IPTU? Chuta. Quanto? Chuta, Judite. 10 quanto? Mais. 10? Mais de 10 mil. 20? Mais. 30? Mais. 40? Mais. 50? Mais. Mais. 100? Menos. 80? 80 mil reais. Gente, 80 mil de IPTU. Tem o salário do mês. 6 mil por mês. XM. Ela tem, né? Xuxa Meneghel. XM. Ela tem. Tem o salário da Cecília aqui na RICTU. Então vai o meu salário aí no condomínio. É, não. Você não ia ter condições de manter esse... Quem me dera, né? É, Cissa. Eu não ia... Não, jamais. Você não ia...